Foi uma loira, né, e uma morena no elevador, né, e entrou a loira e a morena no elevador e um cara, né, elevador. Aí a morena falou assim, aí a morena falou assim, nossa, que perfume cheiroso você tem, é, quanto que erão que esse perfume é? Aí a morena falou assim, esse perfume meu, ele é alemão, é 2.800 dólares, aí a morena, nossa, é mesmo, é muito cheiroso. Aí do nada a morena, nossa, e aí falou com a loira, mas que perfume cheiroso esse eu tomei, o carinho só soltando, né, da onde esse perfume seu é? Aí a loira falou assim, meu perfume é dos Estados Unidos, 5.000 dólares, aí do nada, do nada o rapazinho foi, soltou um punta no elevador, aí a loira falou assim, é, por que que é isso? Aí o rapazinho falou assim, repõe 40 centavos na feira, só o repõe.